Salve, salve, torcida. Lá vamos nós aí pra mais um jogo fora. Dessa vez, mais uma vez, né? Rio de Janeiro, mais adversário diferente. Láspio da Gama em São Januário. Logo mais pegar um ônibus pra tirar daqui de Sampa, seis e meia. Vamos chegar lá mais ou menos meio-dia, meio-dia e meia. E vamos aí, mais uma saga, um jogo fora pra ocupar o tricô. Pô, mano, pelo que vi que pareça, tava eu e mais um camarada meu que ia junto comigo. Tudo certinho, combinamos aí durante a semana pra chegar junto comigo nesse rolê. Aí, infelizmente, quando nós foi comprar passagem, meu, ele esqueceu o documento dele e, tipo, hoje em dia, sem documento, com foto, ninguém viaja, né, mano? E ele ficou por aqui, né? E eu vou nessa caminhada sozinho. Mas é isso aí, né, mano? É, infelizmente, né, mano? É um simples detalhe, mano, que às vezes você não lembra, você perde um rolê, uma viagem ou qualquer outra situação aí, né? Porque ainda sem documento hoje em dia, vem dizer, pra sociedade você é um indigente, né? Tipo, se aconteceu alguma coisa, ninguém sabe o que identificar. Mas é isso aí, até eu ser pra uma próxima aí, eu e ele marcar de fazer esse rolê fora aí. Primeira paradinha aqui, no caminho pro Rio de Janeiro. tranquilo, até o momento, a viagem. É... Vamos aí, dá uma... Acho que eu vou entrar ali no estabelecimento, comer alguma coisa, porque... Acordei cedo pra caramba, desde as quatro horas da manhã aí na caminhada. E tem que se alimentar, senão é foda. Mas é isso aí. Provavelmente vou chegar no Rio de Janeiro umas... Meio dia, meio dia e meia. E de lá, em busca do ingresso, e acompanhar o Tricolor. ELEGENT IS THE WORD CLASS IS THE DEFINITION I'M EVERYTHING THAT YOU HEARD BOUT LIVING LIFE ON A MISSION KILLIN' WITH ALL THESE LANES WHILE THE SNAKES STAY HISSING ALL UP AT MY DOGS FUCK FAME IN THE SYSTEM FUCK THE GOVERNAL LAW CORRUPTION ALL I SEE LIES BEING TAKEN COTS BEING PLEASED KINDA GOT THE KEYS WHILE DID HE GOT THE CHEESE JIGARO ABEAS AND BEATCHER IN THE STREET SHOW ME HOW WE REALLY GONDOW I DON'T REALLY GIVE A FUCK ABOUT SHOOING YOUR CROW SHOW ME HOW WE REALLY GONDOW I DON'T GIVE A FUCK ABOUT SHOOING YOUR CROW YEAH THEY KNOW I'M CHILLING LIKE A GOD YOU BE LIVING LATE POSSIZE SHIT FADING WITH THE SQUAD NOW THE BOY ABOUT TO POWER FUCKING UP Jogacinho tem que ser do Maracanã O Maracanã tem mais espaço Até pra se chegar lá Cabe mais gente também, né? Esse aqui também tá fechado Deve parar os minutos aqui a tempo É, antes não tava fechado aí É, quando nós veio É, tem uma horagem na esquerda Acho que é a esquerda aí, não é? Olha, chegando agora aqui Sérgio Duário, velho Não sei se eu vou conseguir ingresso Aí a torcida como chegou agora aqui Vou ver ali se eu consigo descolar o ingresso Vamos ver, né, mano? Minha expectativa é zero, né? Mas vamos ver se nós conseguimos alguma coisa aí É foda Eu ir em Miranda E a gente reduziu a carga de 10% pra 5% Vamos ver no que vai dar aí, né? Beleza 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 Vamos arrumar o ingresso pra entrar nesse estádio Build a label like the rock R.I.P. Biggie Pac On my way to the top Ayy, think I drop Got me fucking up the game Cause everything is hot When I touch it you see flames I'm cruising in the left Get the fuck up out my lane How do you go? In that sport mode, man Pay attention I'm the motherfucker man I'm so chill I ain't even up his ass Pay attention I'm the motherfucker man I'm so chill I ain't even up his ass Look, look I see you flossing with all that goddamn Mirage money Now how you living your whole life as a facade money Throwing up that 51 Hoku strapped with 50 drums Pachada Rio de Janeiro, central Segunda divisão é pra Porto e pra Gambá Olha o seu palco E aí, vamos lá Não sei, pô Aqui tá eu O Thales, que tá morando nos Estados Unidos lá Salve aí, Thales, pra você aí Nóis Não dá 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 Só ser Os golpes encece A jovem desaparece Inconscientemente a gente se muda A nossa viaja não se muda Não são tudo Não existe mais Não dá Só ser Que a independente é tudo mais E o E o E o E o Só da independente o seu terror Sou da independência do seu terror A jovem é pequenininha Subiu o bambu e também sua faxinha A força jovem é pequenininha Oh, força, força, fala pra mim Fala por que você foi, eu te vi Diga o que será Quando sua forzinha fugir Subiu o bambu e também sua faxinha A força jovem é pequenininha Subiu o bambu e também sua faxinha A força jovem é pequenininha Oh, força, 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 tricolor Tenho libertadores, não há lucro estádio Sou ex-sal brasileiro Nunca fui rebaixado Sou ex-salm de fogo Sou ex-salm de fogo V-s-salm de fogo Sou ex-salm de fogo Sou ex-salm de fogo Esse grande é só o primeiro, tu é forte, tu é grande, esse grande é só o primeiro, a tricolor, a tricolor, a tricolor, a tricolor. A tricolor parlante é só, kleinen, de costura, tu é grande, essa tricolor, a trocação, modelling Bonal urbana, o primeiro, a tricolor, a tricolor, a tricolor, a tricolor, a tricolor, a tricolor. É a pena de bater Ó tricoloso Você é o meu avô O tricoloso é sempre vencedor Não paro de cantar até você acabar São Paulo você é o meu avô Olê, 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 olê 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 Rio, São Paulo foi porra do ano Nenê que tem 13 gols do ano, são 5 no campeonato brasileiro Voadem já autorizou o Nenê pé esquerdo na bola Pra fora Foi pra ganhar do Jean, Marcos Guilherme arrisca Gol Outro coroto é minha paixão Outro coroto é minha alegria Outro coroto é meu viver Outro coroto eu amo você Agora eu te amo, Outro coroto Agora eu te amo, eu te amo Eu não quero sorrir no cavalo Outro coroto é minha paixão Outro coroto é minha alegria Outro coroto é minha paixão Outro coroto é minha paixão Eu não te amo, outro coroto Eu não dancei nas flutuantes Sou ex-sal brasileiro, nunca fui embaixado Sou, sou tricolor Tenho libertadores, não alugo o estádio Sou ex-sal brasileiro, nunca fui embaixado Sou, sou tricolor Sou, sou tricolor Sou, sou tricolor Sou, sou tricolor Olê, 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 olá Olê, 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 olê A cada dia te quero mais Sou, sou tricolor 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 Olê, olê, olê Olê, 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 olá Olê, olê, olê A cada dia te quero mais Sou, sou tricolor Sou, sou tricolor Sou, sou tricolor Sou, sou tricolor E aí E aí Aí o Nenê se projetando Vem a conclusão Desvio no caminho A chance Gol Oh! Oh! Interprete eu sou Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Oh, oh, oh. Oh, 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 oh.